O Padre Cícero era um padre católico em ligação com padres jesuítas. Isso contrariou a Igreja Católica porque já na época do Império, tanto a Igreja Católica como a maçonaria eram inimigas dos jesuítas. Instigação essa que se originou na corte portuguesa pombalina maçônica com a destruição das missões jesuíticas espanholas na América e a ocupação por Portugal desses territórios. O Padre Cícero estava no meio de uma fogueira, de uma guerra. Lembro que o movimento jesuíta era de libertação de Portugal e republicano, portanto contra a maçonaria. Daí se beneficiou da maçonaria que inicialmente era monarquista e depois se tornou republicana. Por que Juazeiro não caiu? Porque ficou ao lado do governo federal e o ajudou no combate à coluna Prestes e também no posicionamento quando da intervenção do governo do Ceará, se não teria sucumbido como sucumbiu Canudos, Sítio Caldeirão, Pau de Colher e tantos outros movimentos religiosos nordestinos. Quem mandava no Juazeiro? Com a chegada a Juazeiro de Floro Bartolomeu, um médico baiano fugitivo, esse aos poucos foi assumindo o controle político local, passando de vereador a prefeito, deputado estadual e depois deputado federal. Com a idade avançada do Padre Cícero, esse poder político local foi passado a Floro Bartolomeu, tendo o Padre Cícero se afastado de certas decisões, dizendo Agora tudo é com o homem. Padre Cícero foi denunciado na Câmara Federal e lá estava Floro Bartolomeu defendendo o padre a cidade de Juazeiro. Flor escreveu até um livro sobre esse fato, onde narra até como se deu fim ao culto ao boi sagrado que acabou num churrasco, confirmando que o padre e a cidade nada tinha a ver com esse culto religioso. Floro também afirmou que o Padre Cícero não era líder de fanáticos, como havia sido denunciado na Câmara. Foi Floro que convocou Lampião por carta, morrendo logo a seguir. Com a chegada de Lampião a Juazeiro, o Padre Cícero não ficou nada satisfeito e reclamou da presença dele no Juazeiro e tratou logo de despachar Lampião, pedindo que fosse embora logo da cidade. O delegado quis prender os cangaceiros, mas o padre respondeu que logo eles iriam embora e com isso não havia retaliação nenhuma contra a cidade por parte dos cangaceiros. O que foi feito? Não quero esse tipo de gente aqui, teria dito o Padre Cícero. Lampião se armou e foi de encontro à coluna Prestes. Avistou a coluna e viu seu efetivo de mais de 3.500 homens armados, soldados experientes e ouvindo o conselho dos demais cangaceiros, abriu no oco do mundo. Nem dez bandos de Lampião poderia fazer frente a tal poderosa coluna. Com a chegada de cada vez mais Romeiros à cidade, o Padre Cícero começou a ter problemas de acomodação com aquela gente toda e daí se dispôs a comprar terras e mais terras para fazer as acomodações de tal maneira que pudesse deixar ocupadas aquela quantidade enorme de pessoas pobres e humildes. Daí ter a posse de várias fazendas. Nessas fazendas havia enorme quantidade de todos os tipos de pessoas. Jagunço, capangas, pistoleiros, guarda-costas, foragidos da justiça, bandoleiros e muita gente de ofício, honestas mesmo, que se dedicavam à lavoura e ao gado. Algumas das fazendas se tornaram rentáveis. O pessoal fugitivo de Canudos e alguns chefes de lá foram ter a Juazeiro e ficaram responsáveis pela defesa da cidade, cavando o forço de proteção ao redor da mesma. Mas não se pode considerar que o padre Cícero alimentava as suas fazendas com todo tipo de gente convocada por ele para se tornar um poderoso homem de negócios, um chefe de bandidos como eram os demais coronéis da região. Toda vez que havia uma questão na região, o padre sempre optava pelo lado pacífico de acalmar as coisas, aconselhando ambas partes litigantes a resolverem em paz as pendências. Daí escrevia carta para uns, respondia carta para outros, fazia pedido em nome desse e daquele, de tal maneira que a região ficasse em harmonia social e política. Ele mesmo não gostava de receber uma enorme quantidade de romeiros, porque esse pessoal largava suas terras e moradias e vinham para Juazeiro e por lá ficavam ociosas e sujeitas a toda sorte de vicitudes. Daí que a chegada dos romeiros a Juazeiro era vista como uma grande preocupação para o padre Cícero e não como motivo de satisfação por parte dele. Os familiares de Lampião vão morar no Juazeiro. Não vimos em nenhum livro que foi a convite do padre Cícero e muito menos que o padre protegia esses familiares. Acontece que na terra do padre Cícero ele mantinha a ordem e a justiça local e ninguém iria perseguir ninguém por lá, muito menos os familiares de Lampião, que não tinha culpa nenhuma por ele ter entrado no cangaço. Sabemos que um dos contatos de Lampião com seus familiares em Juazeiro era feito via Antônio da Pissarra, que além de fazer as compras de armas e munições nesse local, ainda levava dinheiro de Lampião aos familiares desse. Com a traição de Antônio da Pissarra, essa via de contato se desfez e não via escrito outra forma de contato para com esses familiares. Não temos registro que Lampião se confessou com o padre Cícero. Se isso ocorreu, ficou em segredo. Não temos registro se Lampião deu contribuição à igreja do padre. Se deu, o padre não aceitaria porque era dinheiro roubado. Comprometeria a reputação do padre. Tivemos acesso aos inventários deixados pelo padre Cícero. Tudo natural e normal. Sabemos que o padre, já em avançada idade, teve uma morte muito dolorosa, sofrendo muitas dores até a chegada da morte. Sabemos também que o padre Cícero se espelhou na vida do padre Biapina para cumprir o seu sacerdócio, mas isso já é outra história. No mais, a sua vida íntima e cotidiana não sabemos como era. ficou esse segredo com quem o acompanhou de perto por longos anos em convivência diária, tendo a oportunidade de escutar seus planos, projetos, suas queixas e atribulações porque passou nesse lugar onde recebeu a sua cruz e que foi palco de seu calvário místico, religioso, social. Padre Cícero, um marte de Juazeiro. Texto de Alfredo Bonesse de Juazeiro. Música 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 Tchau, tchau.